Eu nunca mais ouviu a roupa, não me trouxe a roupa do vestido dela Eu tô comendo doceirinho de saudade, meu amor, por caridade, meu Deus, eu não sou da janela Eu tô comendo doceirinho de saudade, meu amor, por caridade, meu Deus, eu não sou da janela Eu não aguento a cabeça, não tá bom, parece que o amor se esqueceu de mim Aquela volta dela eu te demora, só que não me demora, o meu Deus, eu sim Aquela volta da minha felicidade, meu amor, por caridade, meu amor, por caridade, meu amor, por caridade, meu amor, por caridade, meu Deus, eu não sou da janela Eu não sou da janela, eu não sou da janela, eu não sou da janela Não sou da janela, eu 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 não sou da janela, Obrigado por assistir e no chão canta amor A natureza da fumaça se mistura Como arrepiado e o planeta sente amor O espelho é um olhar de uma criança Uma humanidade que os nossos olhos já não vê Televisão toda se vê no meu ensino Ao mesmo que eu agora com vocês eu quero ver Oi você de médio e mara Uma vida sem casa nós somos Eu, que o sol, todo mundo Achei o mundo porque sou filho de amor Foi você, velho, canta, ainda aceita a oração Eu, todo mundo do mundo, a gente ocupa o que eu sou pelo nosso nome Eu, todo mundo do mundo, a gente ocupa o que eu sou pelo nosso nome Eu, todo mundo do mundo, a gente ocupa o que eu sou pelo nosso nome Eu, todo mundo do mundo, a gente ocupa o que eu sou pelo nosso nome